Anderson, qual que é o objetivo de mais uma vez vocês estarem presentes aqui? A gente precisa... Eles falaram que a gente ia começar dia primeiro. Aí a gente não começou, a gente veio ontem de novo pra pedir, pra tentar ver com eles o que quer fazer. Aí eles dizem que estão fazendo os cadastros dos nomes lá pra poder entregar a cesta. Aí tem a PAI também, que vai voltar pro seu trabalho, mas só que tem que fazer... Passar pelo jurídico, a jurídica aprovar e todas essas coisas. A posição do gabinete do prefeito é de que vocês voltariam no dia primeiro, é isso? Isso, isso foi concordado há dez dias atrás. Dia primeiro a gente já estaria trabalhando. Sim. Não aconteceu. Pra fazer a entrega de cestas básicas pros alunos da rede? Cesta básica e a PAI. Aí não aconteceu. Aí agora ontem, tivemos reunião de novo, aí eles falaram que... O problema tá no jurídico, eles querem uma autorização jurídica, é isso? Uma autorização jurídica, tem que passar pelo jurídico, o jurídico aprovar. Sim. Tudo tem que passar pelo jurídico, o jurídico aprovar. Ontem à noite vocês estiveram aqui na sessão de câmara, conversaram com os vereadores mais uma vez? Sim, nós estamos aqui desde ontem, quatro horas da manhã. Aí à noite os vereadores dêem uma pausa lá na... Na sessão? Na sessão, e saíram aqui fora pra falar com nós. Sim. Aí a gente pediu ajuda pra eles, pra eles ajudarem a gente resolver esse problema que nós estamos aqui. Porque nós estamos dormindo aqui, dormimos ontem. A manifestação continua até que uma solução seja dada? E o pessoal tá aqui dormindo aqui nesse frio, aqui na frente. A manifestação, estar aqui presente, passar a noite aqui é pra pressionar pra que a solução venha o mais rápido possível. Sim, sim. Aí hoje, pra ajudar, a gente teve esse fake news do jornal da tribuna aqui, ó. O pessoal tá reclamando aqui, viu? Deixa eu explicar pra você que tá ligado na Mogi Play. É, que saiu uma notícia no jornal que vereadores comemoram a volta ao trabalho dos perueiros. É, e vocês não voltaram a trabalhar ainda. Não, é, como é que nós voltamos, né? Estamos tudo aqui na frente, olha os carros nossos, tudo parado aqui. Estamos jogando a culpa nos vereadores, que eles estão comemorando, eles não estão comemorando nada. Eles estão aqui com a gente. Sim. Ninguém tá comemorando. É, na verdade, os vereadores, eles têm participado ativamente da negociação com vocês, né? Sim, eles estão sempre aí dando a força pra gente. Sim, e a expectativa é de que vocês estivessem voltados a trabalhar ontem. Isso. Mesmo mesmo. A promessa era que a gente voltava ontem. Então, acabou, saiu essa notícia aí, acabou revoltando vocês também? Sim, com certeza. Dói tudo aqui, que nem ponto aqui, passando frio aqui na frente. Aí o jornal hoje cedo vem com essa que nós já tínhamos voltado a trabalhar. Agora, Anderson... E esse jornal sai do gabinete, né? Porque essa receita... Essa notícia tem que sair lá do gabinete. De onde sai essa notícia? De quem que é esse jornal da tribuna? Da tribuna, né? Da prefeitura? São perguntas feitas... São perguntas feitas por eles. Aqui é uma matéria jornalística. Eu não li a matéria, então fica só o registro da reclamação deles aqui. Agora, deixa eu falar pra vocês. Aproximadamente quantos profissionais estão parados? Estão sem trabalho e sem ter nenhum rendimento hoje em virtude dessa paralisação? Mais de 250. Mais de 250 pessoas entre motoristas, monitores... Monitores, mecânicos, os donos das empresas... Os donos das empresas transportadoras também? Tudo junto. Até quando vocês conseguem aguentar a situação ou já chegou no limite? Já está no limite. Já passou do limite. Já passou do limite. Ninguém aguenta mais. E a manifestação segue aqui até que haja uma solução? Até que haja uma solução. Tá certo. O que é isso?